Olá, tudo bem? O Oscar emitiu um filme que estreou em 2022, é? É o filme Poker Face, um filme de suspense com mistério. A história segue um grupo de velhos amigos que se reúne para um perigoso jogo anual de poker valendo uma quantia milionária. Poker Face é um filme de suspense com mistério, estreou em 2022. No elenco tem o Who's the Crow? Poker Face é um filme de suspense com mistério, estreou em 2022. Você curtiu essa notícia? Se inscreve no canal, TV Fan? Até a próxima.